Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, hoje nós vamos fazer alho triturado, muita gente me pergunta como é que eu faço aquele alho que sempre eu estou colocando para refogar a comida, eu só trituro e não faço mais nada, mas eu vou mostrar como é que eu faço. Eu já compro bastante alho assim, por quilo, uma bacia de água e eu vou deixar colocado esses dentes de alho de molho nessa água, ponha bastante água. Se eu for descascar esse alho sem molhar, a casca do alho fica grudando na mão, demora, ele fica muito pegajoso. Agora se a gente deixa assim, debulhado, solto aqui na água, pode deixar por uns 10 minutos, só em pouco tempo, ele vai soltar a casquinha bem fácil, bem rápido. Coloca o alho aqui dentro da água, fica mais fácil, porque aí vai entrar um pouco de água entre o alho e a casca e ela vai soltar rapidinho, não gruda na mão. Pronto, já se passaram os 10 minutos, mais ou menos, aí agora você vai descascar os alhos, nessa hora você chama a turma para ajudar e começa a descascar, porque a gente só vai triturar, né? Quando você deixa de molho, aí ele vai soltar a casquinha mais fácil. Tem uns que solta mais fácil, outros não, mas a maioria ele solta melhor. Já tá descascado, todos os alhos, com a ajuda de todo mundo. E agora eu só vou triturar num processador. Eu não gosto de colocar em liquidificador, porque daí ele vira uma pasta e eu quero o meu alho triturado. Eu não vou colocar sal, nem óleo, porque se eu colocar sal e óleo, ele vai ter reação, vai mudar a cor, vai mudar o cheiro, o sabor, né? Então, eu não coloco nada, é só alho, mais nada. Pra você dar uma olhadinha, o quanto você quer triturado, menorzinho ou graúdo, né? E vou triturar mais um pouquinho, deixar ele mais picadinho. Olha como que ele ficou. Né? Desse tamanzinho pra mim é o ideal. Aí ele ficou assim. Aí é só guardar, gente. Eu não vou colocar mais nada nele. Aí você pode pegar uma vasilha dessa, assim, né? Com uma tampinha, sabe aquelas de maionese? Ou se você tem seu pote já próprio pra isso. Se você quer mais fininho, bate mais tempo. O sal, eu acho que ele solta água. Faz o seu alho mudar a cor também. E outra que você tem que se atentar. Procura comprar alho que esteja novo. Que daí, quando você vai triturar, ele fica clarinho assim. Quando ele fica já muito escuro, amarelado, significa que ele já tá velho, aquele alho. É um alho que já não tem mais água. E se ele estiver brotando, Seu alho triturado vai ficar verde. Porque ele já tá em processo de brotar. É um alho já passado. Aí só queima, né? E só assim, ó. Um alho bem fresco, ele já é conservante. E você triturando assim, você guarda na geladeira por mais ou menos um mês, vai usando. Mas se você quase não vai usar, compra menos. Tritura só o tanto que dá pra sua família. Eu é que compro bastante assim, porque eu uso bastante alho, tá? Vai depender de quanto você usa. Se você não usa muito, compra só um pouquinho. Um mês tranquilo na geladeira. Precisamos tocar alho também, né? Ó. Aí você vai batendo e vai apertando aqui no fundo, que cabe tudo. Uma socadinha assim, ó. Ó, ele tá clarinho, né? Bonito. Porque é alho novo. O seu alho fica verde quando ele já estava brotando. Quando ele já tem aquele pavio no meio de brotar. Aí quando você triturar, vai ficar verde quando tiver guardado. E se ele tiver muito velho, ele já tá amarelado, que seco. Aí quando ele tá muito seco, o seu alho aqui dentro, ele vai ficar tudo amarelado, escuro. Eu faço assim. É o meu jeito de preparar o alho, só, sem colocar sal, sem óleo, tá? Vocês podem colocar também nesses potinhos descartáveis, que é de você colocar sobremesa. em lojas de embalagens, assim, você encontra. É bom pra você ter na cozinha também. Você pode guardar se não tiver outro potinho de maionese. E você pode dar até de presente, pra quem você conhece. Quer dar um alho torturado, ó. Põe nesses potinhos. Até vender. Dá pra vender. Se você tem loja aí, já pronto pra usar. Olha como que ficou bonito o nosso alho, ó. Aqui tá o nosso alho pronto, ó. Deu bastante, né? Tudo aquilo lá. E você vai guardar na geladeira. E o próprio alho, ele já é conservante. Aí você se atente na hora de comprar o alho, por mais que ele seja de... Em promoção, dá uma olhada se essa promoção é porque ele é um alho velho, se não é um alho que tá brotando. Porque se ele tiver brotando, vai sair um alho verde. Na hora, ele fica bonito. Mas conforme o tempo que ele fica lá guardado na geladeira, ele vai ficando escuro, verde, né? E alguns começam a ficar amarelado, porque já é um alho velho. Procura comprar os alhos mais novinho, frisquinho. Porque quando ele tá novo, ele é quase transparente. Quando ele tá velho, tá murcho, sem água, ele fica branco, mas já sem vida, né? E aí, dá pra usar também. Mas só que não dá pra esperar aquele alho clarinho, bonito, né? Eu não gosto de colocar sal, nem óleo no meu alho, porque vai interferir na hora de eu temperar, vai ficar soltando água aqui no fundo, né? E o óleo, ele meio que cozinha o vegetal se deixar misturado só, né? Então, eu faço assim. Pra ter sempre o meu alho fresquinho. Mais ou menos um mês na geladeira, tranquilo. Se você acha que há mais... Esse tudo aqui é muito alho pro meu uso. Compra menos, compra pouquinho. Cada um sabe o quanto que usa em casa, tamanho da família, né? Usa pouco, usa muito. Aí faz assim, pouquinho só. Eu já uso muito, então eu já deixo feito bastante. Todo mundo me ajuda a fazer. E ainda mais no fim de ano, a gente prepara muita comida, né? Faz muita carne, refoga alguma coisinha. Sempre tá cozinhando. Então, você ter já tudo prontinho assim, facilita bastante. E se vai ter o trabalho de mexer nisso aqui, é só uma vez, ok? Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Muitas pessoas me perguntavam como é que é que eu faço o meu alho. É assim. O segredo é não colocar nada. É só triturado. E deixe seus comentários, o que vocês acharam aí. Diga se você usa muito alho ou não, ou prefere cortado em lâminas, né? Em lâminas também é bom. E isso daqui é mais pra facilitar a nossa vida na cozinha. E outra, você pode vender esses potinhos, né? Se você conseguir comprar bastante alho, né? A granel que sai mais em conta, de quilos, faz esses triturados aqui que vai sair mais em conta. E vende, que fim de ano eu acho que vende sim, hein? Se você tiver algum comércio, né? Já é uma renda extra. Então, tá bom, gente. Até a próxima. Tchau!